Há poucos dias do Natal, Goiânia parece que ainda não entrou no ritmo natalino. Os poucos lugares que antes tinham decoração já não existem mais. E até um ponto conhecido da população, a Praça Tamandaré, ainda não está com a cara do Natal. Olhando a estrutura da casinha do Papai Noel assim, a gente dá pra imaginar que o pessoal aqui ainda vai ter muito trabalho pra colocar tudo em ordem. Eles já até começaram, olha lá, o pessoal tá trabalhando. Claro que os funcionários não gravam entrevista porque eles temem retaliações. Só que eles me contaram que no ano passado eles começaram a montar toda a estrutura bem mais cedo. Mas esse ano eles receberam a ordem lá de cima, da chefia, de começar somente agora. O problema é que toda essa estrutura montada, ela é justamente pra que as pessoas visitem o local antes da data de Natal. Mas a previsão é que tudo fique pronto. Se ficar pronto, somente bem pertinho da virada do dia 25. No famoso túnel de luzes da Avenida Cixatobriand, apenas um dos lados começou a ser preparado. O secretário de infraestrutura de Goiânia falou da demora para montar a decoração natalina na Praça Tamandaré. Os enfeites desse ano tiveram de ser trocados, pois os que foram usados no ano passado estavam velhos demais. O material utilizado nos anos anteriores, eles estavam deteriorados, muitos já nem funcionavam mais. Então nós fizemos um levantamento e essas empresas que fornecem, elas são do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então por isso essa demora. Daiane tem uma livraria em frente à praça há 12 anos e disse que teme que a decoração natalina da Tamandaré deixe de existir. Duas vezes a decoração atrasou. O ano retrasado eles foram montar já com uns 15 dias antes do Natal. O ano passado eles montaram certinho e até aumentaram a decoração. Esse ano eles novamente atrasaram, né? Eles não tinham previsão para montar. Quem mora ou trabalha na região diz que se a Praça Tamandaré deixar de ser decorada, o Natal vai ficar mais triste. O coração fica choroso, né?